E aí Dudu, mora aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de 18 Rios of Steel Esse simulador de caminhão aqui muito bacana e eu estou aqui dessa vez com essa Scania bicuda Está anoitecendo, está anoitecendo o dia agora e eu estou aqui com um caminhão ainda maior Num vídeo passado que eu fiz aqui desse jogo, eu dirigi um bitrem, na verdade nem era um bitrem Que o pessoal andou me corrigindo lá, que eu tinha, que não era um bitrem, que na verdade era um rodotrem Mas eu só falo sobre isso, mas dessa vez ainda maior, ainda vai ser uma viagem ainda mais complicada Porque agora eu acho que pra ser isso aqui um tritrem, será? É um caminhão mega, é um mega caminhão pra mim isso aqui, já é um caminhão grande Tipo, nem se vê um caminhão desses aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi Eu não sei se roda esse tipo de caminhão no Brasil Se alguém souber me responder, eu acho que não, eu acho que no Brasil é só ter bitrem Talvez tenha alguns caminhões desses aqui no Brasil, mas a maioria é bitrem só que tem no Brasil Não só tem bitrem, não tem esses caminhões um pouco maiores aqui Bitrem ou rodotrem, esse tipo aqui não tem muito E eu vou bater no poste, legal, legal, parabéns, comecei ótimo, comecei bem Bati no pilar aqui do posto Eu vou parar aqui, vou abastecer, porque no vídeo passado eu acabei terminando a gasolina do caminhão Então eu vou parar aqui, vou abastecer Na verdade o tanque tá cheio, até no painel tá mostrando ali que o tanque está completamente cheio Então tá tranquilo, temos gasolina pra viajar E isso aí, vamos dar uma viajada, a gente tem que ir pra onde? A gente está aqui em cima, a gente vai descer aqui Até aqui no canto do mapa Então é isso aí, vamos viajar por essas estradas E aconteceu alguma coisa aí não tão legal Porque roubaram o espelho do meu caminhão Olha só, vocês podem ver aí Que eles roubaram os dois espelhos do meu caminhão Eles deixaram somente a armação Os espelhos eles levaram embora, olha só Eles vieram ali, eu estava parado Os caras pegaram e roubaram os espelhos do meu caminhão Deixaram só a armação do espelho aí Isso é um absurdo Mas é isso aí, vamos continuar nossa viagem aqui Até lá na parte mais debaixo do mapa ali E é isso aí Mas no vídeo que eu dirigi um bitrem O pessoal até falou que não era um bitrem Porque o bitrem ele não tem Esse engate aqui de um reboque para o outro No caso aqui tem um engate Do segundo reboque para o terceiro No caso do primeiro aqui para o segundo Tem um engate ali O bitrem no caso não tem esse engate Na verdade nem todo mundo deve saber Porque nem eu sabia disso Mas no bitrem não tem esse engate Eu agradeço a quem comentou lá Que no bitrem é direto No caso o segundo reboque se engata Diretamente no primeiro reboque Não tem esse engate aí E não tem esse eixo ali Esse eixo que está no segundo reboque ali não tem No caso ele fica engatado no próprio primeiro reboque Então a diferença aí do bitrem para o rodotrem A principal diferença pelo menos é essa aí Que não tem o engate O rodotrem tem o engate e o bitrem não tem o engate E olha aqui até a estrada danificada Aqui uma parte de terra Está passando aí uma Alguém que cuida do trânsito ali Mas é isso aí É um pouco complicado de dirigir aí Sem ter um espelho porque Eu uso muito o espelho mesmo Para ver se o reboque está certinho na pista Para ver as curvas principalmente Para ver se não está passando por cima de um canteiro E sem o Sem o Aí o espelho é um pouco mais complicado Eu não sei se está batendo lá ou não Tem que estar colocando a câmera para fora aqui Não está tranquilo E é isso aí Vamos andando aqui Vamos pegar uma pequena serra aqui Nós estamos andando pelos desertos australianos No caso o jogo aqui conta com diversas paisagens do mundo E esses aqui são os desertos australianos Na verdade eu nem sabia que tinha essa subida aqui Porque deserto eu pensava que seria mais planície No caso deserto você lembra de planície Eu pensava que seria mais planície Eu nem sabia que tinha esse tipo de serra aqui E o caminhão deu uma sofrida aqui Vamos lá Deu uma sofridinha aqui o caminhão Não, mas a nossa Scania aqui vai dar conta Está dando uma sofrida Mas acho que vai subir Vamos lá Será que não vai subir? Ah não, só o que falta Baixou uma marcha aqui Estamos na terceira marcha E a rotação está alta também E não está tendo velocidade Vou ligar o alerta aqui Só para avisar o cara que está ali atrás Que a situação está complicada aqui Está meio difícil Vai, vai, eu acho que vai Se continuar nessa velocidade é que vai Complicado subir esse tipo de subida aqui Os caras já estão de certo Ah, esse cara é lerdo aí na frente, né? Mas vamos lá Vai, vai subir Aos pouquinhos vai subindo Deixa eu botar luz alta aqui Não tem luz alta Aí tem luz Nossa, olha o tamanho Pera aí Olha a força da luz aqui Olha só Ligou os faroletes ali Ficou tipo mega forte Não, na verdade Nem deu tanta diferença aqui Mas foi Foi Vamos deixar a luz alta aqui mesmo E vai Já beleza Já começou a Parar de subir aqui No caso Está terminando a subida aqui Deixa eu baixar a luz aqui Para não ficar pegando na cara do motorista Por que que esse cara parou aí? Ei Por Beleza, cara? Por que tu parou aí? Não sei por que que o cara parou ali Mas é isso aí Ah, tranquilo Já subiu aqui Vamos desligar o alerta E é isso aí Vamos continuar aqui a viagem Com esse caminhão aí Que eu já achei difícil Difícil não Mas já foi meio que arriscado Dirigir um bitrem Agora está dirigindo Esse Eu acho que é para ser um tritrem É isso? Eu não sei exatamente Posso nos comentários Qual é o nome desse caminhão aqui Especificamente E é isso aí Vamos continuar aqui Se você não viu ainda o vídeo Que eu dirigiu um bitrem Que na verdade não era um bitrem Era um rodotrem no caso Eu vou estar deixando o link aí na descrição Mas é isso aí Agora vamos embalar aqui Já estamos a 60 km por hora Vamos pegar uma freia Ó, freia Freia Cadê o freio? Eu estou freando aqui Quase que não parou o caminhão Aí, tranquilo Fiz uma curva meio fechada aqui A carga está empurrando bastante Aqui a gabina Então está um pouco complicado De fazer as curvas E é legal Tipo, essas regiões aqui Que tem essas estradas Essas partes de terra Tipo, é muito legal mesmo Eu queria muito Que eles colocassem Esse tipo de paisagem Que tem nesse jogo aqui Em jogo tipo World Truck Simulator Que no caso A produtora é a mesma A SCS Que produz Os dois jogos No caso A SCS É uma das maiores Produtoras De simuladores De caminhões Que temos aí no mundo Basicamente Quase todos Os simuladores De caminhões Foram feitos por elas Por ela No caso Mas é isso aí Mas eu queria muito Que eles colocassem Tipo, esse tipo De paisagem Arriscada No caso Aqui tem No jogo aqui Tem a neve do Canadá Que é muito legal Você dirigir na neve Você está andando Tranquilamente E daqui a pouco Se quebra um pedaço De neve Da estrada E o seu caminhão Cai Tipo, fica Dentro da estrada Você acaba fracassando A viagem Se você não tomar cuidado E acabar caindo Num buraco Que se abre do nada Na sua frente Tem também Os desertos australianos Que é isso aqui Que também é muito legal Tem as montanhas Tem umas montanhas Muito loucas Que eu fiz há um vídeo Tem umas florestas Também Tipo, muito louco mesmo Tem um aviãozão Ali que bacana As paisagens do jogo São muito legais Tipo, é muito desafiante Andar por aqui É sempre uma viagem Mais arriscada que a outra Acaba se tornando Muito legal mesmo Dirigir por esse tipo De cenário Por esse tipo de mapa Que é muito legal Eu queria muito Que se viesse esse mapa Aí Num jogo atual Porque Esse jogo aqui Acho que já tem uns 3 anos Então Os gráficos dele Aqui Continua bom Porém já está um pouco Ultrapançado Já tem Os gráficos atuais Dos jogos de simuladores De hoje Já estão bem melhores Estão bem superiores A jogabilidade também E eu vou puxar o freio de mão Aqui quase que não parou Que isso Quase que não parou Aqui Vamos subir aqui Nem olhei para o lado Ali Mas é isso aí Mas seria muito legal mesmo Ter As paisagens No caso Os mapas Que tem nesse jogo aqui Num jogo mais da atualidade Mas esse aqui Mas esse aqui ainda Continua sendo um ótimo Simulador Os gráficos dele Estão muito bons ainda A jogabilidade também está boa Mas seria muito legal mesmo Ter esses mapas aqui Num simulador aí Da atualidade Mas vamos continuar aí E é legal essas partes aqui Estragou a rua Tipo Passa muito caminhão pesado Nesses desertos Então acaba ali A rua Sei lá Se foi o assalto Ficou só Só a parte de areia mesmo Vai dar até a poeira Aqui quando a gente passar Vai dar até a poeira Aqui a gente está carregando São rochas Nem sei onde é que marca Mas deve ser rochas Porque é isso aí Estamos carregando Três baús Dá para se dizer Não é baú Mas três carretas De rochas Não sei qual é a quantidade A tonelada Quantas toneladas Tem isso aqui Mas é bem pesado Porque rocha Na verdade nem é rocha Não é rocha não É Sei lá Parece ser alguma coisa Tipo reciclagem Olha só Como se fosse compactado Alguma coisa Por alguma máquina E colocado aqui Não sei exatamente Mesmo o que é Isso aqui Mas vamos seguir aqui Apesar que não é muito pesado Até que está tranquila A viagem aqui A escane está Puxando tranquilamente E eu estou saindo da pista Vamos voltar aqui Olha só Deu uma rotação alta Aqui agora Mas vamos lá Vai Vai subir Eu acho que não Sobe tranquilo Se subiu aquela subida Muito mais ingre Lá vai subir Essa aqui Tranquilamente Mas é isso aí Vamos lá Sobe Scania Scania está sofrendo Um pouquinho Eu estou usando aqui Um Ford Cargo Que bacana Um caçamba Da Ford Cargo Eu estou usando aqui Um pack de mods Na verdade não é um pack É um mod Produzido por brasileiros Que ele adiciona No caso Não tem no jogo Original Não tem Essa Scania aqui Não tem Esse tipo de caminhão E eu estou usando aí Esse mod Que ele coloca Cargas brasileiras Eu acho que Essa carga Essas carretas Também são carretas brasileiras No caso Não são do próprio jogo Tem uma outra carreta brasileira Ali atrás Então É um mod Que ele adiciona Essas carretas Adiciona vários caminhões Mesmo Vários tipos de cargas brasileiras Que deixam o jogo Ainda melhor Só a única coisa Que não muda É o interior Aqui Um Volvo brasileiro Também Um Volvo FH Só o que não muda É a parte interior Dos caminhões Porque Parece que Esse jogo aqui No momento Que os mods Que fazem Os autores Dos mods Acabam fazendo Um mod Aqui pra dentro Acaba dando problema E o jogo Acaba bugando Então eles Não mudam O interior Esse aqui é o interior Original mesmo Do caminhão do jogo Só o que muda É a parte externa Do caminhão Os reboques E algumas outras coisas Tem outro caminhão brasileiro Ali atrás também Outra Scania Isso aqui é da Simel Transportes Olha só Bem bacana O caminhão Combinou com a carga Mas é isso aí Agora vamos pegar Uma descida Eu quero pegar uma descida Eu quero dar Uma acelerada louca No caminhão aqui Pra ver se é bom mesmo Espero que Que seja descida Aqui agora Vamos ver Tomara que seja uma descida Ah se você quiser Esse mod De caminhões brasileiros Aqui E dessas cargas brasileiras Também Eu vou estar deixando O link aí na descrição Que você pode estar baixando Olha uma Mercedes-Benz Ali também brasileira Mas isso aí Vamos dar uma aceleradinha Aqui na descida Vamos tentar colocar Uns 100 km por hora Será que vai? Não sei se vai Vamos tentar aí Olha só Já estamos a 60 60 foi tranquilo Se continuar descendo A gente consegue Será que vai? Olha vamos acelerar No máximo Aqui tipo Estou acelerando Estou pisando fundo aqui Vamos que Vamos colocar aí Uns 80 90 Toma 90 Vai lá Olha que arriscada Tipo um caminhão Nesse tamanho Eu estou acelerando Que nem um louco Aqui Olha lá 100 km por hora Vamos que vamos Vamos que vamos Dá a buzinadinha Dá a buzinadinha E olha só 110 Vamos colocar 120 Vamos lá 120 120 Agora 120 Que isso Vai estourar o ponteiro Ah que pena Que tem a subida ali Olha só que loucura Estourou o ponte Vai estourar o ponteiro Ali deu uma 130 Faz a curva Faz a curva Calma 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 Quase que eu não fiz a curva Ali Que loucura Velho Tipo Estão muito ligeiro mesmo Está muito complicado De dirigir isso aqui Vai vai Não sai da pista Que loucura fazer Andar nessa velocidade Aqui com um caminhão Desse tamanho Ou o tamanho Dessa carga Pera aí Não sai do acostamento Estou saindo da pista Aqui Tomara que esteja Mais uma descida Aqui É bom Essas aceleradas É uma aventura É muito arriscado Muito legal mesmo Você pisar fundo E acabar sendo difícil De controlar o caminhão E aqui vai dar Para pisar fundo De novo Vamos tentar colocar A gente colocou Acho que um 140 Antes ali Vamos tentar colocar Um 120 Novamente Aqui E tem um cara Ali na frente Vamos ter que passar ele Vai ser ainda mais perigoso Isso aí Olha só 110 Já estamos a 110 Vamos ter que passar Esse cara aí Vou ligar o pisca Aqui Vamos estar passando ele Vou dar uma buzonadinha Aqui Só para ele se ligar Que a gente está passando E olha só Que loucura Fazer uma ultrapassagem A 120 Aqui na curva E está complicado De dirigir isso aqui E vamos que vamos Mas eu acho que Esse vídeo galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Aqui de 18 reais Of steel Se vocês querem Que eu faça mais vídeos Aqui Desse jogo Poste nos comentários Que eu estarei fazendo Se tiver alguma dica Também Poste nos comentários Também Então é isso aí Dê aquele like Para ajudar A adição de favoritos Também que ajuda bastante Se não estiver inscrito No canal Se inscreve Que é para eu estar Podendo receber Os próximos vídeos Aqui De simuladores De caminhões E outros vídeos Também De simuladores Bem legais Então é isso aí Dê aquele like A adição de favoritos Também Então é isso aí Muito obrigado Para assistir E tchau